Eu vou falar do trema e do hífen, mas assim, não vou dar uma aula sobre trema e nem sobre hífen, por quê? Pelos seguintes motivos, primeiro porque o trema foi extinto, infelizmente, não sei quem foi o cretino, quem foram os cretinos que acharam que o trema não era necessário, e sobre o hífen eu não vou falar, porque eu odeio o hífen, então não convém que eu dê nenhum tipo de aula sobre hífen, porque eu não entendo de hífen, eu sempre tenho que consultar, quando eu tenho que escrever alguma coisa séria, tenho que consultar o uso do hífen, até as novas regras, eu nunca soube nem as velhas regras que dirá as novas, como as regras mudaram, eu pensei, bom, regras de gramática sempre mudam, regras em geral sempre mudam, né, porque tem que se adaptar às circunstâncias do momento, como essas regras mudam, e eu já sabia que ia mudar, nem decorei as primeiras e também não vou me esforçar por decorar as segundas, e porque eu acho o hífen uma coisa completamente desnecessária, eu não sei se ele junta ou se ele separa, teve um amigo, eu postei uma frase dessas no facebook, aí o amigo me respondeu, ele junta e separa ao mesmo tempo, aí falei, olha, uma coisa que serve pra duas coisas tão antagônicas, né, que serve a duas funções tão antagônicas, não deve ser boa coisa não, então o hífen pra mim não é do bem, ele deve ter sido inventado por algum demônio, deve ter sido inspirado por algum demônio, porque pensa bem, ele é desnecessário, se ele serve pra juntar e pra separar ao mesmo tempo, ou você escreve separado, ou você já escreve junto, então não tem necessidade de hífen, né, no entanto do trema, sim, haveria muita necessidade, porque várias palavras agora elas ficaram meio indecifráveis, né, pros estrangeiros principalmente, bom, era isso que eu tinha pra falar, mas eu tô mais testando aqui os novos efeitos da minha nova tecnologia pra fazer vídeos.